Sejam bem-vindos, meus amigos e meus amigos, eu sou o Rodrigo do Artificial Beyond e hoje vamos criar objetos destrutíveis na Unreal Engine. Objetos destrutíveis dão dinamicidade ao cenário. Além de divertido, podem ser usados como mecânica de jogo ou parte de puzzles. Atualmente existem duas formas de criar objetos destrutíveis na Unreal Engine e nós vamos ver os dois hoje, assim como as vantagens e desvantagens de cada um. E não importa se você está usando Unreal 4 ou Unreal 5, esse tutorial vai te mostrar tudo o que você precisa saber para poder fazer o seu primeiro objeto destrutível. Lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para sempre estar atualizado com as novidades. Antes de começar a mostrar como funciona a Chaos Destruction, uma coisa importante que você precisa saber é se você optar por usar a Unreal 4, o procedimento é exatamente o mesmo do que o que eu vou mostrar para você na Unreal Engine 5. A única coisa que você precisa ter certeza é que você tem a versão correta instalada da Unreal Engine. Se você olhar aqui, essa minha versão da 4.26.2, ela não tem nada escrito como tem aqui na 4.27. Então como é que você faz para poder obter a versão específica que é capaz de rodar a Chaos Destruction sem que você tenha que recompilar a Unreal? Você vem aqui em Engine Versions, clica aqui no mais, ele vai te dar essa opção para poder escolher qual versão que você quer instalar. Você vai descer lá embaixo e você vai ver que você vai ter duas opções no caso. Aqui só está aparecendo uma porque eu já instalei a 4.27 Chaos, mas aqui tem a 4.26 Chaos. Então você instala a 4.26 ou a 4.27 para poder conseguir usar a ferramenta de destrução diretamente dentro da Unreal 4 sem ter que recompilar. Tem uma outra forma que você precisa recompilar, você tem que entrar lá no GitHub, baixar, recompilar usando comandos de C++, mas eu não vou abordar isso aqui nesse vídeo. Mas muito bem, se você estiver na Unreal 5, o que você vai fazer vai ser olhar aqui em cima e você vai ver que você tem aqui os modos diferentes de trabalho. Se você pegar aqui no penúltimo modo, você vai ver que tem aqui Activate Fracture Editing Mode. E é esse aqui o modo que você usa para poder criar as suas fraturas. A Unreal Engine 4, como você está vendo, é um pouco diferente, mas é só a localização que é diferente. No fim das contas, é basicamente a mesma coisa. Então vamos lá. O que você precisa para poder usar o modo de fratura? A primeira coisa que você precisa é a malha que você quer usar para fraturar. Eu vou usar aqui essa belíssima canequinha que eu, desculpe, eu mesmo no Blender. Olha que chuchuzinho, essa canequinha em baixo polígono aqui. E é ela que eu quero tornar quebrável. Então vamos lá. Eu vou arrastar ela aqui para dentro do cenário. Vou colocar ela aqui num lugar aqui que fique mais fácil para poder visualizar. Vou aproximar ela aqui, deixar ela bem em foco. Com ela selecionada, eu venho aqui na esquerda, estando com o sistema, o Editing Mode de fratura ativado. E vou escolher o tipo de fratura que eu quero. Está vendo aqui que tem uma fratura do tipo uniforme, em forma de cluster, radial, com cortes planares, com slices, com cortes proporcionais, em formato de tijolos, enfim. Você vai escolher a forma que for melhor, mais condizente com aquilo que você está fraturando. No caso aqui, eu vou pegar essa cluster aqui, porque me parece ser um pouco mais aleatório, que eu acho que é como quebraria uma canequinha dessas. Venho aqui no canto superior esquerdo, vou clicar aqui em Generate New, e vou escolher um lugar para poder salvar esse novo asset. Ele não vai salvar por cima da sua geometria original, então não precisa se preocupar. Vou salvar aqui em um lugar qualquer, vou aqui aceitar o nome que ele sugeriu, e vou em Create Geometry Collection. Então o que ele vai fazer? Ele vai subdividir a sua malha em vários pedaços menores, e vai transformar isso em uma coleção de geometrias, como você pode ver aqui. Então está vendo aqui que a gente tem a malha ali dentro, e vários planos que ele criou para poder fazer essa ruptura. Se eu vier aqui em Random Seed e alterar, ele vai alterando novas malhas aleatórias, e eu poderia aqui escolher aquele formato que eu gosto mais, antes de efetivamente criar a fratura. Com a Random Seed escolhida, eu posso vir aqui e clicar em Fracture, e aí, se eu vier aqui no slider do Explode Amount, ele vai afastar os pedaços que foram criados, e eu consigo ver os vários fragmentos que foram gerados a partir da malha original. Então uma vez que essa caneca se quebre, ela vai se partir nesses pedaços menores aqui. Se a gente der o Play, você vê que ela cai, e assim que ela sofre o impacto com o chão, ela toma dano e se destrói em vários pedaços. É bem simples, se você der uma olhada aqui, você vai ver que tem uma infinidade de variáveis que podem ser usadas para poder deixar as quebras mais parecidas com aquilo que é o seu objetivo, mas é uma questão de ir testando as várias possibilidades. Ainda existem vários níveis de complexidade que podem ser adicionados, por exemplo, você poderia criar vários níveis diferentes de quebra, um pedaço inicial que depois se quebra em mais, quando mais dano é adicionado e tudo mais, o céu é o limite. Como vocês viram na abertura do vídeo, naquele vídeo de exemplo que a Unreal disponibilizou, dá para fazer muita coisa interessante com esse sistema. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem uma Geometry Collection. Então, você está vendo aqui que quando eu dou o Play, ele está com uma corzinha estranha, essa aqui não é a cor da malha que eu tinha e tudo mais. A melhor forma de trabalhar com isso é criar uma nova Blueprint para poder guardar a informação dessa Geometry Collection. Vamos lá, vou clicar com o botão direito aqui na tela, vem em Blueprint Class, vou criar um novo ator, caneca destrutível, eu venho aqui no Components Add Geometry Collection, venho aqui no menu da direita, aqui eu venho em Chaos Physics, REST Collection, e vou selecionar a coleção que eu criei. Compilo, salvo, posso fechar aqui, e agora, se eu trouxer essa Blueprint da caneca destrutível aqui para dentro do mapa, e der o Play, vocês vão ver que a gente tem aí a canequinha com a cor certinha da cerâmica, tudo funcionando, e ainda você pode usar a Blueprint que você criou para poder dar uma série de parâmetros para ela. Você pode indicar os momentos a partir do qual ela pode começar ou não a receber dano, que tipo de dano ela pode tomar, e por aí vai. Realmente é um sistema bem flexível e bem acessível. Essa é justamente uma das vantagens desse Chaos Physics. O Chaos Physics é o novo sistema de física que a Unreal está implementando, muito provavelmente ela vai ser o padrão daqui a um tempo, pelo menos esse é o meu palpite, e além de sistema de destruição, ele tem sistema de tecido, tem sistema para veículos, ele tem uma infinidade de coisas, e realmente é um sistema bem interessante e bem flexível. A desvantagem dele é que é um sistema novo, que ainda está em implementação, você viu que você tem que instalar uma versão específica da Unreal 4 para poder rodar ele, apesar de que ele já vem nativo na Unreal 5, mas se você tem projetos mais antigos e tudo mais, e estiver trabalhando com outras pessoas, pode ser que ou elas já estão usando o sistema de destruição anterior e pode gerar alguma incompatibilidade, e por aí vai. Então é importante, quando você for introduzir isso no seu projeto, levar essas coisas em consideração. Muito bem, então se você vai usar o Apex Destruction, o que você precisa fazer é vir aqui em Edit, Plugin, e procurar aqui por Destruction. Então a gente quer usar o Apex Destruction, você vai colocar aqui em Enabled, e ele vai te pedir para poder reiniciar a Unreal. Você clica aqui em Restart Now, e ele vai reiniciar o programa para você. Beleza? Se a gente procurar aqui de novo pelo Apex, ele já vai mostrar aqui que ele está habilitado, está tudo funcionando. Muito bem. Agora o que eu faço? Eu venho aqui de novo na minha canequinha maneira, clico com o botão esquerdo em cima dela, e coloco em Create Destructible Mesh. Aqui ele está mostrando a caneca. Mantendo aqui os settings iniciais, eu posso colocar aqui em Fracture Mesh, e ele criou já o objeto fraturado. Se eu mexer aqui no valor de Explosion, eu vejo como é que estão as fraturas que foram criadas. Aqui mais uma vez, a gente tem algumas variáveis para poder mudar, para poder deixar no formato como a gente quer. A gente pode salvar. Ah, uma coisa importante. Como a gente quer que ela tome dano, quando ela cair com a gravidade e bater no chão, a gente tem que vir aqui e colocar em Enable Impact Damage, e aí sim a gente salva, porque senão ela não vai computar o dano da colisão com o chão. Posso fechar aqui. Tem a nossa Destructible Mesh criada. A gente arrasta ela aqui para dentro. Provavelmente eu tenho que habilitar a gravidade nela. Como é que eu faço isso? Eu clico no elemento, e vou procurar aqui por Physics. Physics, Simulate Physics, Enable Gravity, Ok. Muito bem. Deixa eu só passar ela para frente, o personagem, para a gente, quando der o play, ver ela caindo efetivamente. Maravilha! Ela cai, está quebrando, e é isso. Se você acompanhou o primeiro do Chaos Destruction, você percebeu que esse procedimento é bem mais simples, e é justamente essa uma das grandes vantagens desse sistema. Qual que são os problemas dele? Primeiro, esse sistema é mais antigo, e pode ser que ele venha a ser descontinuado pela Unreal, uma vez que eles estão implementando o Chaos Physics. Outra desvantagem é que em comparação com o Chaos Physics, ela é um sistema um pouco mais limitado, tem menos variáveis, tem menos formas de trabalhar e de personalizar o projeto, o sistema de destruição. Agora, mais uma vez, é importante estar atento, porque como esse é o método mais antigo, que está disponível há mais tempo, pode ser que, se você está trabalhando num projeto mais antigo, essa seja até a sua única opção. Então é importante conhecer as diferentes formas de trabalhar, assim você pode escolher aquela que se adapta melhor para o seu projeto. Muito obrigado por ter assistido até aqui, não esqueça de deixar o seu like aí embaixo, um grande abraço e até mais! E aí E aí E aí E aí